Um brinde, queridos e queridas viajantes do nosso canal. Hoje uma surpresa, hoje eu vou falar muito bem, mas eu vou falar muito bem de um ladrão. Ladri di Biciclete. Esse é o nome do filme, desse filme incrível, realizado pelo diretor italiano Vittorio De Sica. Será que essa história tem a ver com os dias de hoje? Tem a ver e muito. Tem a ver com as pessoas que estão salvando a vida de muita gente em um momento de crise mundial, né? Você vai saber do que eu tô falando daqui a pouquinho. E no final eu vou dar uma dica de cena que você não pode deixar de ver. Mas a gente gosta de uma cena boa, né? E quando a cena vem de um filme clássico, ela permanece. Melhor se a cena for incrível, inimaginável, impensável, inigualável... Será que eu tô exagerando? Esse filme, ele consegue se comunicar com a gente logo de cara. Por muitos motivos. Tem a ver com a relação pai-filho, tem a ver com essa batalha pela sobrevivência. Vocês vão ver, né? Com um lado muito verdadeiro mesmo. A Itália tava saindo do fascismo. Então, o cinema até aquele ponto não refletia a realidade. Era tudo maquiado, parecendo tudo arrumadinho, bonitinho e tal. E na realidade, a situação era o contrário. Mas o De Sica, ele chegou chegando. Ele chegou, abriu a cortina. Opa! Mostrou, marcou o momento. Então, o filme, ele é tão verdadeiro na proposta dele, né? Que ele atravessa os tempos e chega intacto, né? Até os dias de hoje. A história é mais atual do que nunca, gente. O papel do protagonista nada mais é do que fazer um dos trabalhos mais importantes da atualidade. Imagina qual é. Circular de bicicleta e fazer o que tem que ser feito. No filme, o trabalho dele era colar cartazes, sair pela rua de bicicleta, né? Procurando lugares pra pregar. Enfim, identificação total com os entregadores dos dias de hoje, que são os deliveries, né? Uma salva de palmas pra toda essa turma aí, que na maioria usa a própria bicicleta, vocês sabem, né? Pra trabalhar. E é um pessoal, assim, extremamente corajoso e necessário e que precisa do apoio da gente, né? E o mais importante, eles usam de muita criatividade. Repara pra você ver, né? Pra contornar essa situação. Tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, sobre a criatividade, né? Chama-se criatividade na crise, com cenas incríveis do cinema. Depois dá uma olhadinha, tá? Aí em cima vou dar a dica aqui. Mas a chave do filme Ladrões de Bicicleta tá exatamente nesse ponto aí. O diretor, ele mostra essa insegurança, essa exploração, os riscos todos, né? A necessidade de se produzir o ganha-pão em uma crise. Custe o que custar. É o que a gente tá vivendo agora, né? No filme, tudo isso acontece no pós-guerra. Hoje, a gente atravessa um outro tipo de crise, que é uma pandemia. Amanhã, não se sabe, mas a urgência é sempre a mesma. E esse é o trunfo desse filme incrível, né? Que é mostrar a realidade, como ela é. E o trabalho, ele é tão essencial, tão preciso, né? Que com a bicicleta dele, ele faz o que tem que ser feito, né? Pra sustentar a própria família. Imagina a sensibilidade desse diretor, né? Que fez esse filme em 1948. Quantas águas rolaram, quantos filmes de ficção científica, quanta evolução tecnológica, né? E o filme ainda permanece na lista dos grandes filmes de todos os tempos. O argumento do filme Ladrões de Bicicleta, ele foi feito por César Zabatini. Porque o argumento é muito importante, ele foi inspirado em um romance do Luigi Bartolini. Ele fala sobre um operário chamado Antônio, que mora com a esposa e o filho. Eles moram na periferia de Roma. E ele precisa dessa bicicleta pra ir ao trabalho, né? Mas a bicicleta tá penhorada. E a alternativa é o quê? Eles tinham um enxoval lá de roupas, imagina, de cama de casal, pra conseguir o dinheiro. Eles iam penhorar aquilo ali pra resgatar a bicicleta. O que eles tinham de valor era isso, gente. Então, é um antigo e valioso presente de casamento. Então, o filme é um melodrama contemporâneo e retrata, assim, uma tragédia social. Mas, claro, o filme vai muito além de qualquer rótulo. A Itália, depois da Segunda Guerra Mundial, tava completamente, assim, né? É destruída, né? A cidade ali, de Roma, também. E o que eu contei pra vocês sobre mostrar o que estava oculto, fez parte desse movimento dos cineastas, como o próprio De Sica, que se chamava, esse movimento, neorrealismo italiano. Os filmes do neorrealismo italiano, eles não têm aquela urgência, aquela velocidade dos filmes hollywoodianos, né? Que resolvem os conflitos ali rapidamente, não. O drama, ele tem sempre algumas doses aí de humor, né? Você percebe isso em muitas situações que elas chegam a ser tragicômicas, né? Mas um detalhe que eu acho, assim, extremamente interessante, que vai marcar o neorrealismo italiano, e especialmente esse incrível filme do Vitória de Sica, é a maneira como eles escolheram os atores. Eles não são atores profissionais. O ator que faz o filho do Antônio, que é o Enzo Staiola, ele foi encontrado pelo diretor nas ruas mesmo. E chamou a atenção aquele menino no meio da rua, andando de um jeito parecido com o ator que interpreta o pai, que é o Lamberto Maggiorelli. E as cenas, elas foram todas elaboradas, coreografadas, né? Pelo próprio diretor, apesar de ser dentro de um esquema bem realista. O resultado é fabuloso, porque ele filmou tudo daquele jeito, naquele contexto bem real mesmo. Sensacional! Ladrões de bicicleta. E pra você, o que significa essa bicicleta aí do Antônio? Você acha que nós podemos fazer, por exemplo, esse paralelo? Ele pode ser feito entre esse personagem, que é o Antônio, né? Do Vitório de Sica. E esses entregadores que fazem os deliveries nos dias de hoje? Porque é importante a gente fazer esses paralelos, porque eles existem, né? Coloca aí nos comentários se você acha que tem a ver isso. E antes de terminar, a dica imperdível de filme, que você não pode passar sem ver e às vezes rever, né? Vamos dar uma viajada pra Hong Kong? Acho que é uma boa ideia, hein? Onde nasceu o diretor Wong Kauai. Conhece esse aí? Outras expectativas, outras maneiras de ver as coisas em um filme do ano 2000. O nome, alguém adivinha? In the Mood for Love. O título no Brasil foi Amor à Flor da Pele. Em Portugal foi outro título que é disponível para amar. Se você não viu, veja. E se quiser rever, vai ser um assunto aqui no canal. E também no nosso podcast. Se você não ouviu, chama-se Napocast, nas plataformas digitais. Qualquer informação sobre cursos, dá uma olhadinha lá no meu site, que é www.ricardonapoleão.com.br. Obrigado e até as próximas cenas. E aí, tá gostando da viagem pelas melhores cenas? Esse é o melhor momento pra você dar o seu like e se puder, compartilha. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho